Olá, senhoras e senhores! No vídeo de hoje vamos falar sobre repescagem. Vai fazer a repescagem? Fica comigo que esse vídeo é pra você! E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sei que você não tá muito satisfeito, né? A repescagem não é algo confortável, não é um local que você gostaria de estar, não é um momento, não é algo que você gostaria de fazer. Você gostaria de estar a essa altura curtindo a sua aprovação. Mas deixa eu te dar a boa notícia. A repescagem é a sua melhor chance de aprovação. Se for bem aproveitada, na repescagem você vai conseguir fazer o que você não fez quando você não passou. Ah, professora, mas eu já fiz aí uma, duas, três, quatro repescagens e deu tudo errado, não aguento mais, vou desistir de tudo. Pelo amor de Deus, não faz isso. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. E termina com a sua aprovação e não com a sua desistência. Eu sei que a prova da UAB é horrível, é difícil, tem ficado cada vez pior e a cada reprovação. Isso vai significando um peso maior nas suas costas. O seu emocional vai ficando pior. Mas você precisa lidar com a frustração. Nossa, é fácil falar, claro que não. Mas a vida é assim, gente. A vida é feita de realizações e frustrações, sucessos e fracassos. O que você não pode deixar é que esse fracasso seja o fim da história. Então vamos transformar essa reprovação em aprovação como assim, você não começa a repescagem do zero. Você não esqueceu tudo que você aprendeu, você não jogou fora todo aquele tempo de estudo. Seja vindo de outra repescagem, seja fazendo a prova de segunda fase pela primeira vez, não importa quantas vezes você tentou. O que importa é o que você está disposto a fazer para dar certo dessa vez. Esse vídeo é sobre isso. E na repescagem, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o que deu de errado. Vários fatores podem ter gerado a sua reprovação. Pode ser que todos eles tenham contribuído. Pode ser que não tenha sido um fator apenas. Pode ter sido o nervosismo. Você pode ter se preparado muito bem. Você pode ter estudado tudo. E às vezes, exatamente esse excesso de estudo, de dedicação, gerou um estresse e uma cobrança que culminaram no nervosismo. E aí, gente, às vezes, você sabe. Nossa, quantas pessoas me falaram que nessa prova fizeram recurso ordinário sabendo que estava na fase de execução e que na fase de execução não cabia recurso ordinário. Mas o dia da prova é um dia inexplicável. Às vezes, o cérebro não está ali funcionando. Então, você precisa aprender a trabalhar isso. Esse nervosismo que você tem no dia da prova. Pode ser que o que fez a sua reprovação foi uma preparação de forma equivocada. Então, vamos ajustar a preparação. Pode ser que você tenha sido reprovado por um erro de correção da banca. Olha, isso não é raro. Às vezes, a banca não corrigiu corretamente algum ponto que você fez que merecia pontuação. E aí, você não foi aprovado. Recorreu e, ainda assim, não deu certo. Vários fatores contribuem para uma reprovação. Não é um ato único. Mas você precisa entender o que você fez de errado. E começar a traçar a nova estratégia. Bom, se eu treinei pouco, o que eu vou fazer? Treinar muito. Se eu estudei pouca teoria de direito material, direito processual, o que eu vou fazer? Estudar mais teoria de direito material e processual. Agora, uma coisa que é fundamental. E que eu vou falar isso e repetir. Que eu já falo isso há muito tempo. Para, para de tentar adivinhar qual é a peça que vai cair. Gente, não é de hoje. Quem aí maratona os vídeos do canal, lá do YouTube, deve estar. Ou aqui do YouTube. Não sei se você está assistindo esse vídeo no YouTube ou no Instagram. Deve estar cansado de me ouvir falar. Para de tentar adivinhar a peça. Não é esse o foco. Você não está fazendo um curso de adivinhação. Não existe lógica. Não importa a peça que caia. O que importa é você saber qual é a peça que vai cair. Então, não tenta ficar adivinhando a peça. Isso só te prejudica. Isso prejudica a sua preparação. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você começa a achar que uma determinada peça vai cair, você se dedica mais a ela. Esquece outras. E no dia da prova, quando você coloca que vai cair uma peça na cabeça, ou ignora outras, você não enxerga, você não identifica de forma correta a prova. Então, isso só atrapalha. Não tenta adivinhar qual é a peça. Isso só dá errado. Não tenta adivinhar qual é a peça. Não vai ser bom. E eu já falo isso, não é de hoje. Então, tá. Então, eu não vou tentar adivinhar a peça, não vou treinar as principais. Qual que é a forma correta, então, de estudo? Gente, você não vai adivinhar qual é a peça, você não vai prever qual é a peça, você não vai cair na historinha de ninguém falando que acha que vai cair essa por causa disso, por causa daquilo. Não. Não. Então, o que você vai fazer? Aprender a identificar cada peça e a fazer todas elas. Nossa, fazer todas elas? É, fazer todas elas. Mas daqui a pouco eu te explico como. Identificar. Como que a gente identifica a peça? Não tem segredo. Duas perguntas. Qual foi o último momento processual? O que aconteceu por último naquela historinha do enunciado? Onde parou o processo? Porque de onde parou, você vai saber para onde vai. Então, você precisa saber a linha do tempo. Isso é indiscutível. Não tem como você fazer a prova de segunda fase se você não conhece a linha do tempo, a marcha processual. Para qualquer prova que você vai fazer, não só direito do trabalho. Você precisa saber a marcha processual. Como o processo nasce, como o processo morre. Por onde ele passa? Quais são as fases? O que vem daqui e depois aqui? Para onde vai? Você, pela linha do tempo, vai saber onde chegou. E pela linha do tempo e pelo entendimento das peças, você vai saber para onde vai. Porque em muitas hipóteses, o último momento processual não vai ser suficiente para você identificar qual é a peça. Então, além de saber onde parou, você precisa saber para onde vai. É o que eu costumo brincar com os alunos. Pega a linha do tempo. Tem que saber estudar todo dia a linha do tempo. Não tem outra solução. Estuda a linha do tempo. Lembrando, temos uma linha do tempo da fase de conhecimento, uma linha do tempo na fase de execução. Tem que saber toda a trajetória, por onde passa o processo, cada passo a passo. Bota o pezinho esquerdo no último momento processual. E o pezinho direito, que é para onde você vai, você vai botar a partir do momento que você sabe para que serve cada peça e o momento processual de cada uma. Aí não tem erro. Nossa, mas é muita coisa para estudar. Gente, vocês estão fazendo prova de segunda fase. O mínimo que se espera é que vocês entendam quando cabe cada peça. Ai, mas é muita peça, gente. A gente está fazendo prova de segunda fase. A gente precisa saber para que serve cada peça e o momento em que ela é apresentada. Te garanto, se você souber a linha do tempo e se você souber quando é cabível cada peça e para que ela serve, você não erra a peça nunca na sua vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Como que eu faço para entender, então, quando cabe cada peça? Teoria. Estuda a teoria de cada peça que, com certeza, você vai saber o momento de cabimento daquela peça e o objetivo daquela peça. Se um dia alguém te contou o mito das três peças, que em direito do trabalho só que a reclamação do trabalhista, a contestação em R.O., isso aí já foi, ó. Faz tempo. Tem muito tempo que não é assim. Tem muito tempo que a gente tem que se preocupar em saber todas as peças. E não se desespere, porque isso não é a parte mais difícil. Entra tudo dentro do que eu disse, que você precisa estudar a teoria de cada peça. Saber quando é cabível e para que ela serve. E aí, não se preocupe. Eu sei que vocês têm uma paranoia com estrutura. Gente, estrutura pontua muito pouco. Muito pouco. O que você precisa saber é para que serve aquela peça. Você precisa entender o que você faz em cada peça e não reproduzir igual um robozinho. Isso não vai dar certo também. Estrutura de peça, como eu disse, pontua muito pouco. Então, o que é importante você saber de estrutura? Estrutura, gente. Não existe muita obrigatoriedade em estrutura. A estrutura você tem que utilizar como se fosse um roteiro que você vai seguir. É para te ajudar só para isso, não é para te apavorar. Não é para você entrar em desespero. A estrutura de uma peça nada mais é do que um roteiro que você vai seguir. Só isso. O que você precisa saber é que existem dois grandes tipos de estrutura. A estrutura de petição e a estrutura de recurso. Você faz qualquer peça. Qualquer peça com essas duas estruturas. De petição e de recurso. É claro que dependendo da petição ou do recurso vai ter um detalhezinho a mais. Um pressuposto de admissibilidade a mais nos recursos, um requisito específico nas petições. Mas o que muda é muito pouca coisa. Não muda muito. E o que muda, na maioria das vezes, vai ter um artigo dizendo o que você vai ter que fazer. Vai ter um artigo de uma lei, do CPC, da CLT. Então, o que é diferente naquela peça, você vai saber que tem que fazer porque você vai ler o artigo. Sempre faça a peça, sempre estude a peça, lendo todos os artigos de previsão legal. Se ela está prevista na CLT, leia todos os artigos da CLT que falam dessa peça. Se for no CPC, leiam todos os artigos do CPC que falam dessa peça. Se é uma lei específica, leia toda a lei. Sim, porque aí você vai identificando ali, na previsão legal daquela peça, o que você precisa fazer de diferente. E aí, aquele monstro, nossa, eu nunca fiz a peça X. Você consegue fazer. Desde que você identifique se é um recurso ou se é uma petição, e você consiga identificar o que tem de específico naquela peça com a previsão legal. É isso que você precisa fazer. É isso que vai te aprovar. Não entra na paranoia da estrutura. Você faz qualquer peça com duas. Você sabe o que mais pontua numa peça? As teses. Você pode errar tudo da estrutura. Você acerte o nome da peça de verdade. Você pode errar tudo na estrutura. Acertou a peça e acertou as teses, você tira uma nota boa. Quando caiu o mandado de segurança, no 36º exame, uma galera foi aprovada fazendo o mandado de segurança em formato de recurso. E o mandado de segurança é uma petição inicial. Quantas pessoas que acertaram as teses fizeram o mandado de segurança todo errado, em formato de recurso, com folha de rosto, folha de razões. Não fizeram os requerimentos finais que tem no mandado de segurança, mas porque acertou as teses e foi aprovado. Então, o que você precisa se preocupar é identificar a peça. E como que identifica? Repetindo. Linha do tempo, estudando o cabimento e o momento de todas as peças. Depois que identificou, saber se é recurso ou se é uma petição. E, obviamente, fazer as teses. Bom, se você identificou corretamente a petição, pelo menos algumas teses você vai saber fazer. E aí é que entra um detalhe que muita gente ignora na preparação da segunda fase. Estudo de direito material e direito processual. Porque é muito comum o aluno chega na segunda fase e acha que tem que treinar a sua peça. Não é só peça. Como você vai fazer uma peça se você não conhece o direito? Você precisa conhecer o direito material para saber as teses. Você precisa conhecer o direito processual para entender a peça. Tudo que você faz numa peça tem um direito processual por trás. Todas as suas teses têm um direito material por trás. Quando você tem dificuldade de resolver uma peça ou nas questões, essa dificuldade é porque você provavelmente está com uma deficiência no estudo de direito material e processual. Que é a base. Então, como que você vai fazer uma peça se você não sabe fundamentar? É muito comum. Ah, eu tenho dificuldade em fundamentar. Tá bom. Mas por que você tem essa dificuldade em fundamentar? Os temas, as teses, você identifica? Identifico. E aí você não consegue achar no int. Isso. Por quê? Se não tivesse artigo, se não tivesse int. Você saberia dizer por que você está fazendo aquela tese? Numa reclamação trabalhista, por exemplo, sabe por que você pediria aquele direito para o seu cliente? Ou numa contestação, por que você contestaria? Ou num recurso, por que você pediria a reforma da sentença? Ou nas contrarrazões, por que você contrarrazoaria aquele recurso pedindo a manutenção da sentença? Se você não sabe e precisa consultar, achar um artigo ou uma súmula, é porque está faltando direito material ou processual, às vezes. Então, não tem como fazer a segunda fase sem estudar direito material ou processual, gente. Pode até ser que dê certo, que você dê sorte de cair teses que você, identificando o tema e indo no índice emissivo, consegue fundamentar. Mas você vai querer contar com a sorte? Botar sua aprovação em nome da sorte? Não vai, né? Não vale a pena o risco. Você tem sorte na sua vida? Eu não sei se você tem sorte na sua vida. Mas vai botar sua aprovação em risco contando com a sorte? Não. Você vai estudar direito material, direito processual. No mínimo, os temas mais importantes. Os temas mais recorrentes. Sabendo que, de alguns exames para cá, dos últimos cinco exames, a banca tem inovado nas teses também. Então, dá teses que ela está acostumada, que você já viu em provas anteriores, que ela já cobrou em momentos anteriores. E dá teses que você nunca viu. Ou teses que você acha que viu, mas é que ela mudou um detalhezinho. Se você decorou alguma coisa, está só repetindo, reproduzindo, você não vai acertar. Por isso é importante também, não só estudar por provas antigas, mas também estudar por peças inéditas. Peças ainda que da reclamação trabalhista, contestação, ROs, peças mais cobradas. Peças novas, com teses novas. Porque a banca não dá mais do mesmo há muito tempo. Então, se você fica estudando só por provas antigas, sua aprovação, sua preparação vai ficar deficitária. Então, você não pode estudar só por provas antigas. Você não pode estudar só peça, tentar fazer só peça, tentar fazer questões sem o estudo de direito material, direito processual. E você não pode ficar sem treinar. O treino é fundamental na segunda fase. O que é isso? É fazer o maior número de peças possíveis. Você precisa fazer todas as peças. É claro que reclamação trabalhista, contestação e RO, você vai fazer mais vezes. Não porque elas têm mais probabilidade de cair, não. Mas porque elas são a base. Se você faz um recurso ordinário, por exemplo, você faz qualquer recurso. Você faz o recurso de revista, o agravo de petição, até o agravo de instrumento. Que às vezes você acha que é difícil, mas é o recurso mais fácil que existe. Então, é por isso que você precisa treinar essas peças principais. Porque elas são base, você consegue fazer elas. Lembra? São duas estruturas. Se você consegue fazer essas peças, você faz qualquer outra. Mas tem que treinar. Tem que treinar. Se for possível fazer uma peça por dia, ótimo. Se não for, no mínimo uma por semana. No mínimo uma por semana. No mínimo. Tem que treinar. Você pode assistir, você pode fazer o melhor curso com o melhor professor, o melhor método. Se você não treinar, não adianta nada. Se você treinou pouco, você percebeu que isso fez falta no dia da prova. Então, não deixem nunca de treinar. Esse vídeo aqui é mais um bate-papo, né? Pra você que tá de pescagem, talvez desanimado, querendo desistir. Ou sem saber como fazer. Lembra? Essa é a sua melhor chance. É a sua melhor chance porque você não começa do zero. É a melhor chance porque você tem muito mais tempo. É a sua melhor chance porque você já vivenciou uma prova, você sabe como é. É a sua melhor chance porque você tem a oportunidade de corrigir os seus erros. Mas desde que você se proponha e faça a sua preparação da forma correta. Se você tiver interesse em adquirir um dos nossos cursos de oficina de peças, treinamento de questões ou as aulas individuais, que é uma mentoria turbinada, que eu chamo. Porque além da mentoria, você tem aulas mesmo. Só que como se fossem aulas particulares. Você tem essa possibilidade. Entre em contato pelo WhatsApp que fica aqui na descrição do vídeo. Você tem vários, vários, vários vídeos lá no meu canal no YouTube. E lembra, a aprovação, a maior parte é na sua mão. Não desiste. Faz da forma certa. E pela milésima vez, não tenta adivinhar que peça que vai cair. Não entra nesse surto coletivo. Coloca na sua cabeça. A peça que vier, você vai identificar e você vai saber fazer. Porque você vai estudar a linha do tempo. Você vai estudar para o que serve cada peça. E você vai saber fazer. Não importa a peça que venha. Se vier uma inédita, acredita em mim. Ela é inédita porque ela é fácil. Se fosse difícil, a banca cobrava. Ela não está aí para te aprovar. Ah, mas aquele agravo de petição que era inédito é muito difícil. Não, gente. É porque você treinou pouco. Por que você acha as peças inéditas difíceis? Porque você treinou pouco. Por que você gosta da reclamação, trabalhos e contestação do R.O.? Porque você treina mais essas peças. Faz o experimento. Pega uma outra e treina da mesma intensidade que você treina uma dessas três. Você não vai achar muito mais fácil ainda que elas. Então, vai por mim. Confia no método que vai dar certo. Espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.